O que foi? O que foi? O que foi? Ah não, ah não acredito Ah não pode Olha aqui a modelo forte Vem Bocão, vem Vai, sobe, força Força Força, isso Força, isso, muito bem Agora Bocão Bocão, vem Bocão, papai Bocão 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 Alguém vai ter que ir na piscina com a mãe O papão pode nem mandar a Mayara Que coisa mais fofa Papai 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 Manda beijo pro papai Cadê o beijo pro papai? Cadê o beijo pro papai? Cadê o beijo pro papai? O que você quer? Papai, vem Se a gente soubesse ter esse lance de lixo Assim que o Maia entrou, né? É, deixa eu ver Papai Papai Você não quer lanchinho, não? Vem lanchar, vem Vem Mami vai dar um pãozinho Não, de pão Frutinha Vamos na boca, mamãe?